O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta segunda-feira o show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano no dia do aniversário da cidade, que será comemorado no dia 27 de agosto no portal da entrada da cidade. A apresentação será no período noturno, no domingo, e também conta com três dias do roteiro gastronômico que será realizado na sexta, no sábado e no dia do aniversário, no domingo. O total de investimento para a festa de aniversário de Americana é cerca de 500 mil reais de investimentos próprios da Secretaria de Cultura e a expectativa é de 20 a 30 mil participantes. O contrato com a dupla César Menotti e Fabiano é pelo valor de 260 mil reais. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, comentou sobre a importância dessa grande dupla sertaneja. Um sertanejo moderno, gosto deles, foi uma escolha em grupo e também as condições que ele nos oferecia. Estou muito feliz, um show de alto nível aqui na cidade americana, que vai engrandecer ainda mais os 148 anos da cidade. E o roteiro gastronômico é para celebrar a gastronomia da nossa cidade, envolver a cidade. Existem investimentos em empreendedorismo nessa questão. E eu estou muito feliz, já disse a secretária Márcia Gonzaga, que o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Cultura é muito importante, reavivando grandes eventos que nós já tivemos um dia e voltaremos a ter a partir de agora. A secretária de Cultura de Americana, Márcia Gonzaga Faria, explicou que as inscrições para o roteiro gastronômico começam a partir desta terça-feira, às 9 horas da manhã, no site da Prefeitura de Americana. Henrique Fernandes, para a Rede Todo Dia.